Nesta quarta-feira, o governador Reinaldo Azambuja esteve em Costa Rica para inauguração de uma importante rodovia que servirá para escoar a produção da região norte do estado, a MS-223. A repórter Talita Matsushita tem mais informações. Executada pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul, a pavimentação de 61 quilômetros da rodovia MS-223 entre Costa Rica e Figueirão é uma obra de grande relevância para a região nordeste de Mato Grosso do Sul. A expectativa de moradores e autoridades da região é que se transforme em uma via de corredor de escoamento da produção de grãos principalmente, reduzindo também em 80 quilômetros a distância com a capital do estado, Campo Grande. A inauguração da obra foi nesta quarta-feira com a presença de diversas autoridades, como governador Reinaldo Azambuja, secretário de governo Eduardo Riedel, além dos prefeitos de Costa Rica e também da cidade de Figueirão. A chegada da infraestrutura viária nestes 61 quilômetros em obras e também o acesso à Costa Rica partindo de Campo Grande e vice-versa faz com que encurte o caminho, transformando pela MS-436, passando por Camapuã, um trecho de 150 quilômetros já pavimentados. Olha, a gente fica muito contente, primeiro, de terminar a conclusão da MS-223, um investimento de 100 milhões, integra a região, traz desenvolvimento, gera oportunidades e um sonho antigo de todos vocês, tanto de Costa Rica, de Figueirão e dessa região. Um investimento importante, uma obra de qualidade, qualidade de engenharia é importante. Eu pedi ao pessoal para analisar a qualidade da obra, porque hoje nós estamos com sérios problemas ali de Figueirão, Camapuã e outras tantas rodovias. E essa aqui é uma rodovia com muita qualidade de engenharia, uma obra realmente que vale a pena a gente trafegar por ela, pela qualidade. A parceria que você falou, nós vamos ter uma reunião com a equipe de trabalho e as prioridades são locais. Eu atendi durante os anos, seis anos, o governo anterior aqui, com muitos investimentos, 392 casas que nós realizamos numa parceria, UTIs, recursos de recapiamento, recursos de pavimentação e uma parceria que é a tônica do nosso governo. Talvez o governo mais municipalista da história do Mato Grosso do Sul é o nosso governo, que atende os municípios. E hoje uma reunião com o Cleves, com a sua equipe de trabalho, com a Câmara, para a gente ouvir as prioridades e pode ter certeza que essas prioridades serão prioridades também do governo do Mato Grosso do Sul, para a gente trazer mais desenvolvimento e oportunidades aqui para Costa Rica. Sem dúvida nenhuma que a MS-223 é um eixo de interação, um eixo de desenvolvimento. Uma rodovia que há muitos anos busca-se a pavimentação, ela está em 61 quilômetros, ligando Costa Rica a Figueirão, mas mais do que ligar esses dois municípios e economizar 80 quilômetros de quem sai de Costa Rica... Então, vamos lá.